E aí, pessoal, vou mostrar para vocês hoje aqui um defeitinho que acontece sempre. Aqui, ó, está conectado, mas não está carregando. Deixa eu mostrar direitinho aqui. É, fica conectado, mas não está carregando. O problema é no plug. O plug aqui atrás, ele quebra, entendeu? E o defeito é no plug, ele tem três fiozinhos. Quebra um, que é bem no meio. É só cortar e emendar de novo que vai funcionar direitinho. E aí, que eu vou pegar aqui. Aonde está o carregador de bateria. Como eu disse aqui, ó. Conectado, mas sem carregar. Ó. Esse aqui é o plug. Só cortar aqui com o estilete. Entendeu? Aqui é outra pecinha que tem dentro. Plástico. Cortei tudo. E aqui, ó. Três fiozinhos. Um fio em uma ponta, outro em outro. E aqui no meio. Tem um, ó. Um pequenininho, fininho. Ele vai aqui, ó. Exatamente no meio aqui, ele é soldado. O que acontece? Os dois aqui da ponta, legal. Mas esse do meio aqui, ele quebra fácil. Entendeu? Só emendar de novo o fio ali. Pronto. Se você quiser soldar, solda. Mas vai quebrar de novo. Então, se você puder emendar um pedacinho aqui, esses cabos de dados. Você emenda ele aqui nesse do meio. E emenda aqui nesse. Na pontinha aqui, ó. Onde está quebrado. É essa pontinha aqui, ó. Fica bem no centro. Pronto. Vai funcionar de novo. E vai carregar no... Olha aí, pessoal. Cirurgia feita aqui. Os dois fios, ó. Um de cada lado e o do meio que estava quebrado. E emendei aqui com o cabo de dados. O que eu vou fazer? Emendar aqui nessa pontinha do meio. Que é onde quebra. E aí vai funcionar normal. Bom, tá aí, ó. Cirurgia feita. Os dois do lado. E um no meio aqui, ó. Agora é só fechar. Colocar a capinha de novo. E já é. Ó. Conectada e carregando. Um por cento. Quer dizer, agora funcionou. Falou, galera. Valeu, um abraço. Peraí, pessoal. Final é esse aqui, ó. Cem por cento. Carregado. Falou. 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 E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto